Os caras da Epsilon... Que isso? Eu fui preso! Que diabo é isso? E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, o Franklin vai se alistar ao exército americano Nós vamos jogar, galera, com os militares, mano Ele tá aqui, ó Agora são, que horas? Seis horas da manhã, nós temos que estar lá antes das oito Porque é assim, o militar dessa forma tem regra, tem norma, tem hierarquia Tem respeito para com o seu país e a população É assim que eu vejo os militares, certo? Vamos lá então Na base militar, deixa eu marcar aqui, né? Porque nunca, a gente joga há cinco anos, mas nunca chega sozinho E como vocês estão vendo aqui, ó, o xizinho Que é o... Onde a gente vai se apresentar lá aos militares Vamos ver como é que vai funcionar aí esse... Esse... Servir à pátria Aqui É... Dos Estados Unidos Beleza? Bora lá Vamos lá, hein, estamos chegando aqui Ih, caramba Eu achei que eu tinha visto um tanque, mano De guerra Pô, eu... O duro que eu... Onde eu vou deixar meu carro? Vou deixar meu carro aqui Meu carro aqui, estacionado Que a gente já tem que entrar aqui, ó A gente já tem que entrar aqui, ó Nesse... Amarelinho aqui Vamos ver como é que faz Opa Como é que é? É... J start É o J? Beleza Ah, então estamos alistados Que isso, cara Uns recrutados Essa voz é da onde? Terrorista Ele tá falando alguma coisa de terrorista Ele tá falando de terrorista Que vai invadir os caramba Tô traduzindo Ih Invasão terrorista Peraí, deixa eu botar a roupa do exército aqui Caraca, o som tá muito alto, mano Vou pegar aqui um fuzil Bora Eita Eita Ó, galera Eu tirei aquele som, tá É... E ó, como vocês podem ver, ó Eu tô com... Agora eu recrutei os caras, velho Aquele som tava insuportável Não dava pra jogar Era muito alto, mano Muito alto mesmo Então a gente voltou aqui na primeira missão Pra acabar com os caras Agora o bagulho ficou louco, mano E eu vou avançar pras outras missões Calma aí, calma aí Bagulho crazy, maluco Ih sozinho não dá, mano Ih sozinho não dá Eita caramba Eita caramba Atira, atira Tem muito negro aqui Vamos lá Vamos finalizar essa missão Cadê os alasfrários? Aqui, aqui, aqui Eita Tira Agora é carro blindado, doido Bom, passamos, hein Vamos pras próximas missões Vamos lá Fazer aqui a segunda missão Eu voltei tudo, ó Já essa daqui, ó Não tem como Não tem como voltar Pra cá, pra cá Ai, 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 ai Vai ter que ser assim, véi Senão não dá Sai Meu Deus do céu Mano Sem vida infinita Não dá, véi Eu tento tirar Quando eu vim com alguém Os caras é bolado Do maluco Vamos lá Do outro lado Vou chegar Chegando, hein Terrorista é assim, ó Que você trata de terrorista Só foi mais dois Quero ver a próxima missão Mais um Cadê o safado? Tá ali, tá ali Tem mais, caramba Nossa, como é que Realmente tinha que ter vindo de tanque, mano Olha os caras ali, os caras ali Tem muito É aí dentro Caminhão lá Do terrorista É só a primeira missão Que vem Que vem os players Pra ajudar, véi Vamos encostar 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 Caraca, a missão aqui é gigante também Tem mais um Tem mais um Caraca, não acaba essa missão? Tem um chefe Eita Cadê ele? Ah, o cara tá transparente Não, tá lá em cima Caraca, olha a vida disso, véi Ah, mano Nem é roubado, né? Ele tá atirando com o que ali, véi? Caraca Ele não perde vida Caraca Caraca Vamos ver a próxima missão, galera Mano, não dá, véi Pra... Se não colocar a vina infinita Não dá A não ser que você venha de tanque de guerra, mano Vamos ver a próxima missão Aí, ó Mais uma missão Podia me dar uns bonecos pra ajudar aí, né, véi Vou fazer mais duas, hein Vou fazer mais duas O cara nem pra me... Me dar uns caras aí pra ajudar, mano Tá de sacanagem Onde eu tenho que ir aqui, ó Ó, tem uma plataforma ali Plataforma de terrorista, hein Vai ser só a Jaquinha aqui Nossa, as missões são grandes também, mano Caraca Olha o tamanho da plataforma Meu amigo Agora é o que os caras foi ver Para aí, otário Caraca Parece que é um bagulho... Olha a quantidade de boneco que tem lá, mano Tinha que ter um bombardeio, né Olha isso, galera É um bagulho biológico, mano Olha a quantidade de cara que tem lá, mano Até que é legal, mano Talvez eu traga uma segunda parte Aqui tem muita missão Fica de longe aqui, só Só deixe Como que eu vou chegar ali sozinho, mano Sem vida infinita Impossível, mas Muita gente atirando ao mesmo tempo, velho Estão em choque, né Tem mais? Vamos descer lá para ver Ih, os caras são árabes, velho Tu viu? Tu viu? Salam Aleikum Olha lá, os caras são árabes, mano Os caras são árabes Caraca, que louco Aqui, aqui é a entrada Pegar uma arma mais rápida aqui Os caras estão aqui dentro, hein Arma nuclear, velho Terrorista aí, mano Aqui, tem um aqui, tem um aqui Até os doutores são São terroristas Aqui, aqui é o Zimbou Tem mais um aqui? Acabou Caraca, mano Tem mais? Chegou mais Eita Peraí, peraí Caraca, as missões são legalzinhas, maluco Tem um helicóptero ali Só que os caras não erram tiro, mano O cara não erra O cara não erra Quem mais? Agora chegaram de helicóptero, mano Cadê? Cadê? Tá aqui fora Aonde? 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 Tem um aqui Deve estar na água Passamos Nossa, mano? É muito hardcore as missões, mano Bom, vamos ver a próxima Se vocês quiserem Tem, acho que Tem nove missões Se eu não me engano Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu posso fazer As demais Tudo bagulho Radioativo Aqui, ó Parece até ácido Os caras chegaram de helicóptero, mano Olha o tiro que eu tomei na cara, mano Você é doido Vamos ver, ó A próxima missão Terrorista Voltando contra o terrorista O cara não me dá um guardinha, mano Um guardinha sequer Ele bota esse jipe pra mim aí Não bota ninguém pra me ajudar Onde eu tenho que ir? Ó, tem que vir aqui, ó Nesse ponto Vambora lá Caramba, o que eu fiz aqui, mano? Eles são terroristas, o Epsilon Comentemente, nós vamos ajudar Eles construir o San Andreas Em uma nova nação Com um novo governo Keplomb Bras, bras Olha lá Olha lá Alguém está Deixando o terrorista Um espéu Muita ele agora Meu Deus Os caras da Epsilon Terrorista Galera Era pra mim entrar escondido Só que eu dei um TP, velho Veio com o carro Tá ligado? Pô, vou fazer mais uma, hein Vou fazer mais uma Ué, dropou mais Caraca Como que vem isso aqui Sem vida infinita Peraí Modo Rambo Acabou? Caraca Os caras da Epsilon Que isso? Eu fui preso Que diabo é isso? Eu fui preso, velho Eu fui capturado Mano, eu fui capturado É isso mesmo Aí, ó Eu tô preso Agora eu tenho que dar fuga Caraca Que louco, mano Eu tenho que dar fuga Agora Vamos ver É isso mesmo, ó Caraca Eu fui capturado Galera Vocês querem que eu trago Mais vídeos disso aqui? Como eles têm mais missões Aí Ih, vou ter que sair na porrada Vem Pode ter uma vida Também Fui capturado Ah, o cara tem muita vida, mano Nem tá bugado, né? O cara não morre, não? O cara não morre, não? Morre Morreu Ih, agora acho que eu vou pegar uma arma Ih Como Olha o tiro que os caras dão, mano Como é que sobrevive? Eu já ia sair morrendo ali, velho Cái Oh, Deus Meu Deus Eu vou botar você dostęp Ah, o cara não morre Não, não, não E aí tem muita gente aqui cara tem que passar ali o cara que é roubado demais moleque é muito roubado velho e aí tem que ir pra lá tem que ir pra lá ó amarelinho lá aqui aí olha isso chega já tomando tiro velho impossível ó impossível mano você não tiver com vida infinita aqui seja dropar morto já mano e a dropa morrendo já mano o cara deixou muito difícil bom essa vai ser a última missão em já ia dropar aqui já morreram maluco E aí é da hora mano gostei aí ó já dropar como é e já dropar tomando aquele balaço tá ligado É gente pra cacete também hein tá tudo morto Ó tá vendo ó e esse é pra morrer mano olha isso quanta gente atirando Olha isso cara Bom mano eu fui capturado pelos caras da Epsilon mano vambora vai Fiquei ali embaixo Será que tem mais terroristas ali mano? Queria pilotar esse helicóptero aqui sem Olha o carro do exército ali NA piloto NA piloto Eita calma Eita calma Eu tava vendo ali a hélice batendo em mim mas eu não ia morrer né Eu tive que botar a vida infinita Que que é isso aqui? Tem que entrar aqui Ah eu tinha que pousar aqui ó Cara é muito roubado Bom seguinte galera se vocês quiserem que eu continue trazendo as outras missões aí Eu continuo a gente foi sequestrado cara que loucura Bom espero que vocês tenham gostado Se gostou clica no gostei Compartilha se inscreve no canal Obrigado por assistir até uma próxima e fui Fui